A Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, por meio de nota, manifestou profundo repúdio ao atentado contra a vida do perito médico previdenciário Edilei Bonfim. Ainda de acordo com a nota, o suspeito recebia o benefício de aposentadoria por invalidez e foi denunciado por suspeitas de regularidade, sendo que, por este motivo, há alguns meses, foi periciado em junta médica pela vítima e mais uma perita médica da região, tendo benefício cessado. A associação disse também que o suspeito era beneficiário remanescente da quadrilha, que em 2006 assassinou a então perita médica e delegada da ANMP, também da gerência de governador Valadares, Maria Cristina Felipe da Silva. A associação disse ainda que vai tomar todas as medidas que se fizerem necessárias no sentido de visar a segurança da categoria.